Fala aí pessoal, tranquilo, como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Resident Evil 4 Remake Na real não é testar, a gente vai usar aqui um preset otimizado lá do Benchmarking E esse preset eu realmente testei e funciona muito bem Você consegue equilibrar ali o FPS e também a qualidade gráfica ali do seu Resident Evil 4 Remake De uma forma muito boa, então você vai ter um desempenho assim muito bom no seu PC Sendo ele até um PC um pouco mais de entrada ou ele também é um PC mais high-end Então antes de começar, como sempre, já deixa o like nesse vídeo Que assim você já ajuda bastante aqui no YouTube, no meu trabalho Também não se esqueça de entrar no meu grupo de promoções, o Tech Promos, que tá lá na descrição E lá eu tô postando várias promoções ali de hardware, periféricos e tudo mais Então bora lá pro preset Que bom pessoal, agora a gente já tá aqui na tela do Resident Evil 4 Remake E agora vamos aqui em opções, gráficos Aqui a gente vai testar primeiro em Full HD Depois eu vou lá pro Quad HD, que é a resolução do meu monitor Caso vocês queiram testar aí no seu também E agora a gente vai descer aqui pra ver realmente o preset Começando por aqui ó Resolução das cenas 4K, traçado de rádio desligado Sem o FSR por enquanto Qualidade de imagem de 100%, modo de renderização normal, FXAA, alta Aqui você pode variar com a sua VRAM da sua placa de vídeo Se ela tiver 6GB de VRAM, eu recomendo mais você usar aqui no alta No 4GB né, ou até mesmo no 3GB Mas como a minha tem 6GB, eu tô aqui numa RTX 3060 Ti, que é bem forte Eu vou usar aqui no alta com 6GB Aí aqui vocês usam um X16, máximo, alto E vão basicamente pausando o vídeo e copiando aqui o preset pessoal Porque se eu ficar falando um por um, vai demorar muito Mas o preset é basicamente isso É meio que um preset alto Se a gente for analisar assim, a maioria das configurações são alto Então o preset foi basicamente esse E como vocês podem ver, eu tô usando aqui um overlayzinho Do MSI Afterburn bem bonito, bem legal também E esse overlay aqui do canal Lucas e Xi Lá do Bench Promos né Canal focado em notebooks, muito legal Ele disponibilizou aqui pra galera esse overlay Então bora lá começar a gameplay né Vocês vão ver ali os FPS A média dele eu vou começar a gravar aqui ó Começando a gravar a média E bom, como vocês podem ver aqui em Full HD Tá muito liso Deu um starterizinho ali, mas tudo bem, vamos lá E agora vamos aí ó Já tem um zumbizinho que eu já tô ligado Já joguei essa parte muitas, muitas vezes Já tô até enjoado de jogar essa parte, mas vamos lá Pegar aqui alguns itens Aqui a gente pode ver uma média de 107 FPS Uma média realmente muito alta E caso seu PC tipo esteja Sobrando FPS assim como o meu né Que tá 107 de média Você pode ativar Ray Tracing nele né Então vai ficar realmente muito bom ali com Ray Tracing Vamos achar aqui nesse gordão Toma Vai tomando, vai tomando E aqui ó, a gente tá num gráfico muito bonito ainda E também numa média excelente Tipo o jogo, tá parecendo um jogo FPS A gente pode até aumentar ali algumas configurações gráficas Mas esse preset aqui, ele é mais otimizado Tipo pra, pra maioria dos usuários né Eu, eu tenho a RTX 3060 Ti Que é uma placa de vídeo um pouquinho cara né Todo mundo que vai ter Ainda mais aqui o pessoal do Brasil né O pessoal costuma usar muito a 3060 e a 2060 ainda hoje em dia E eu tenho certeza que Nessa qualidade aqui Essas placas de vídeo vão rodar muito, muito bem mesmo Mas aqui a gente tá tranquilo mesmo Não estamos nem usando todos os GB de VR A gente tá ali na faixa dos 7 GB Então tá muito, muito bom E o FPS também, excelente 104 de média Num cenário aqui um pouco mais aberto E que é um cenário tipo Que vai forçar bastante o PC né O Resident Evil 4 força bastante Acho na zona do castelo Pelo que eu testei quando eu zerei o jogo Mas aqui também É uma área de um bom teste E isso com certeza tá sobrando né Porque a gente tá em 103 FPS Então se a gente ativar um Ray Tracingzinho Que não muda muita coisa também Vai ficar ainda muito bom Eu pausei aqui pessoal E agora vamos aumentar um pouquinho aqui a A taxa né De texturas Vamos usar aqui no máximo Que é 8 GB de VRAM E vamos ver se o jogo começa a dar stuttering Ou baixar muito o FPS Porque agora a gente tá Acima do limite de VRAM da minha placa de vídeo né Que é 8 GB de VRAM Mas pelo visto aqui O frame time tá bem bem liso E tá rodando muito bem viu 106 FPS de média A média basicamente não abaixou Vamos setar ela aqui de novo Acabou todas as munições E ainda tem um zumbi ali pra matar Mas é isso Bom sem FPS de média Eu acho que a gente pode usar aqui Nessa qualidade máxima né De VRAM E ainda pode ativar o Ray Tracing Pra ativar o Ray Tracing Eu vou ter que pausar aqui o jogo E voltar ali no menu Então vou fazer isso rapidinho Pra gente ver E eu corto aqui pra gente ver rapidão Bom pessoal Tô voltando aqui Porque o ABS deu uma bugada E o vídeo cortou Eu tinha terminado o vídeo Mas ele bugou Vi que não gravou Então voltando aqui né Da onde a gente parou A gente vai ativar aqui o Ray Tracing No modo normal O FSR no modo qualidade E a textura a gente vai deixar No máximo aqui 8GB Mas se a sua placa de vídeo Não tiver muitos GB Que nem a minha Você deixa um pouco mais baixo Pra você não ter stuttering E nem lag assim Travamentos Então vamos lá Esperar carregar aqui Vamos lá então E vamos ativar a média aqui agora Continuando aqui em Full HD Ainda não fomos pro Quad HD né E vamos lá A média aqui tá muito muito alta O FSR realmente salva muito Ainda mais usando o Ray Tracing Mas no Full HD Tipo eu não recomendo tanto Vocês usarem assim o FSR Só no modo qualidade mesmo Porque ele não reduz tanto assim A resolução E no Quad HD O FSR é muito bem vindo Porque é uma resolução mais alta Então a redução de resolução né Ela vai ser menos aparente Aqui no caso Eu não tô reparando em nenhuma perca de qualidade gráfica mesmo A não ser que eu fique pausando Tirando foto Que isso é uma coisa que eu não vou fazer Mas o gráfico ainda tá assim muito bonito Então continuando aqui ó A média bem alta 91 FPS Já basicamente tudo no alto barra ultra Com o Ray Tracing e FSR no modo qualidade E lembrando de novo Se o seu PC estiver travando nessas condições E se você tiver um hardware um pouquinho mais básico Você basicamente é só Você diminuir ali a VRAM Que eu acho que é o que mais pesa aqui no Resident Evil Nesse preset gráfico Então vamos continuar aqui mais um pouquinho E daqui a pouco a gente vai pro Quad HD Vou botar aqui os itens Aí agora eu vou tomar O poderoso vai É vamos lá pro Quad HD Porque eu já morri Então Bora lá pro Quad HD Que agora é a melhor hora Pronto pessoal Agora mudamos aqui pro Quad HD E vamos testar nas mesmas qualidades gráficas Que a gente tava né Vamos aqui usar o Ray Tracing no normal Usar o FSR no modo qualidade E as texturas no modo recomendado aqui VRAM 8GB E o resto é tudo do preset de otimidade Que eu mostrei pra vocês anteriormente Então Vamos lá História principal E continuar Não sei porque o OBS bugou antes Mas tudo bem Bora lá Vamos ativar a média aqui O Ray Tracing também nesse jogo pessoal É Não recomendo realmente Ele tira Bastante performance E a mudança Pelo menos aqui na vila né Não é nada aparente Não curti Mas é isso daí né Vamos testar aqui com o Ray Tracing normal Ai caramba Pensei que ela tinha morrido O meu PC Como ele é um PC até que forte Pra mim Tá rodando ainda muito bem mesmo Com Esse Ray Tracing Tem aqui Mas no geral Acho que eu não Não usaria não Vamos lá Esperar ali Vim novamente Errei caramba Vamos aqui agora Pra parte de fora Que é onde pesa mais Nossa Tomei bem na barriga 68 FPS Ah uma média muito muito boa ainda pessoal Mesmo no quad HD né 70 FPS Se a gente desativasse o Ray Tracing Ia sair ainda melhor Provavelmente ia lá pra casa dos 80 85 FPS Que é muito bom Agora deu uma queda bem boa 40 FPS Não sei por que Meu Deus Caiu muito FPS Agora tá voltando Tá voltando Estranho né Essa queda de FPS Mas eu creio que seja devido ao FSR Esse jogo Deveria ter o DLSS É muito ruim de não ter Mas é basicamente isso pessoal Como vocês podem ver Tá rodando ainda muito muito bem Muito liso O frame time ali lisinho também Tranquilo Faca de vídeo no 100% E é meio que isso Então Encerrando aqui o vídeo né Comenta aí quais outros jogos Vocês querem que eu teste né Aqui no meu PC Que aí eu vou baixar o jogo Pesquisar o preset otimizado Aplicar aqui E testar aí com vocês Pra gente ter a melhor experiência De gameplay Em vários jogos aí Que a gente gosta de jogar Então Se vocês curtiram o vídeo O formato do vídeo aqui Que eu tô tentando trazer aqui pra vocês Um pouco mais diferente Fazendo benchmarks Comenta aí o que vocês acharam Deixem um like Assim vocês ajudam bastante Aqui também no YouTube E entre no grupo de promoções né Que lá eu tô postando Nas melhores promoções de hardware Tecnologia E tudo que o pessoal Gamer curte Então valeu pessoal E até o próximo vídeo Comentem aí